Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família, cá estamos aqui com mais um vídeo galera E hoje nós vamos ver um carro sendo triturado galera, como será um carro sendo triturado Mas é o tanto quanto diferente, olha a situação desse carro, ele tá todo pintado do estilo paz e amor Mas se você gosta de vídeos assim galera, bora 15 mil likes nesse vídeo pro negócio começar Beleza bacana, legal família, então também comenta aí, hashtag você já sorriu hoje Que eu vou estar dando um coraçãozinho nos comentários, tá certo? Então vamos lá, 1, 2, 3 e play Beleza, o cara chegou com o fusquinha ali ó, estacionou, né, tranquilo Ele é um tanto quanto, tem um estilo próprio, né Ele tem o estilão dele E ele parou no lugar de uma vaga reservada, pelo que eu entendi E ele ignorou Foi embora Olha lá, ele tá reclamando que o cara parou na vaga e que o outro tem, é pra atirar pra ruim Pegou o celular Chamou o Alex, quem será o Alex? Meu Deus, o Alex, o Alex tem a empilhadeira Alex, o que você vai fazer com o carro? Nossa Já era, olha, pegou a traseira, a traseira já era Olha os pedaços subindo lá Nossa, tá indo muita coisa pra lá Eita, o cara chegou, ele chegou pra pegar o carro Já era, mano Nossa, mano, legítimo Partiu, nossa, olha o banco O carro tinha que virar Nossa O negócio tem muita força, mano Meu Deus, eu fico de cá Só tem a parte de baixo agora Duas rodas já foram Meu Deus Já era O carro sumiu Olha, ele vai e volta pra conseguir fatiar mais, mano É, isso daí Isso daqui, galera Era o carro Olha o pneu aqui, ó O pneu A calota GG, mano Nossa, mano O cara Mano, ele pegou uns pedacinhos aqui e foi embora, tio Já era Tristão, mano Ele foi embora tristão, galera Porque olha o carro dele, como que ficou Galera, então vamos ver o seguinte Se vocês querem que eu reaja a algumas coisas diferentes aqui no canal Comenta aqui embaixo Pois assim você vai acabar me ajudando muito Tá certo, família? E também comenta a hashtag Você já sorriu hoje? Porque eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário Mas Só se esse vídeo chegar a 15 mil likes, família Fica com Deus Um forte abraço Tchau Tchau